Bem-vinda ao programa Metrópolis, doutora Véria Conelli, que alegria ter você conosco, de qual parte desse país você fala com a gente? Renata, prazer estar aqui com você, estou falando de São Paulo e é sempre bom falar na Metrópolis. A gente quer começar sabendo, você já teve que cancelar alguém? Já teve alguma grande decepção com o ídolo? Que aí você teve que falar, como é que eu vou lidar com isso? Vou colocar esse ídolo no lugar de gente? Essa discussão tão contemporânea de, a partir da hora que alguém que a gente gosta fez algo que a gente não acha legal, o que fazer com isso? Olha, sim, né? Agora, no sentido de, não de que reconhecer que é uma pessoa que seria bom, mas que, por exemplo, é uma pessoa que faz coisas que, pra mim, ultrapassa algum limite ali da ética, ou algum limite que, pra mim, seria intransponível, né? Porque reconhecer que o outro é humano e falível pode ser assustador, pode ser horrível, mas na hora que você pode integrar isso à pessoa, que é um mecanismo que a gente faz desde bebê, tentar integrar aí a mãe e a bruxa, tentar integrar na gente essa ambivalência, você cresce como pessoa também, porque você consegue integrar isso em você, você fala assim, putz, eu errei, mas eu não preciso me martirizar, eu não preciso me cancelar, eu posso continuar lidando com quem eu sou, não preciso deprimir, fazer um sintoma, porque, bom, esse é o meu limite, isso que eu consigo. Agora, tem coisas que são intoleráveis e que eu acho que a gente não deve mesmo admitir, então, quando a gente fala cultura do cancelamento, tem que separar um pouco o joelho do trigo, sabe? Porque algumas pessoas merecem mesmo ser canceladas, elas não devem fazer parte da nossa vida, porque elas não acrescentam nada ou acrescentam violência. Agora, descobrir que o outro é uma pessoa e, por isso, tem complexidades, antiosincrasias, defeitos, é descobrir que a gente também tem tudo isso, né? Sim, como você falou, algumas coisas hoje em dia, a gente, né, acho que algumas coisas são inaceitáveis desde sempre, eu vou fazer essa pergunta, como você colocou esse limite do que é inaceitável, cada vez mais está claro e sendo discutido pela nossa sociedade, que muitas vezes colocou isso para baixo do tapete. Agora, pensando no caso dessas figuras míticas, que eu digo assim, né, aquele diretor de cinema que você ama, aquele cantor ou alguém que atuou e levou o seu coração e, de repente, você tem essa quebra desse pacto de fidelidade do fã com o artista e você descobre que é isso, que ele é um assediador moral, sexual, que ele, enfim, tomou essas decisões que a gente, né, ou tomou essas atitudes que a gente, né, que a gente entende como inaceitáveis. Como é que você lida com isso? Tem um certo, quer dizer, nunca mais ver um filme do Diálen ou agradece que os filmes estão sendo ruins agora, enfim, como é que as pessoas fazem para superar, ou até para lidar mesmo, se nem se tem um superávit. Olha, a gente tem algumas questões, você está falando de figuras que são de saída idealizadas, ou seja, quando a gente fala em idealização, que é um conceito psicanalítico, né, a gente está falando de um mecanismo, na verdade, de defesa, no qual você pega a figura e aos teus olhos você tenta preservar só o que é bom e cria uma espécie de defesa para tudo que é o resto, né? Então, eu brinco, assim, que a idealização é uma espécie de tapetinho para onde você joga toda a sujeira que você não quer ver no outro, você faz isso ativamente, às vezes a pessoa está tentando mostrar que ela não é tudo isso, mas o fã continua querendo preservar essa figura nesse lugar, porque tem um gosto, tem um gozo, um prazer imaginar que alguém é perfeito, que é o prazer de um dia se ver nos olhos dessa pessoa se sentir perfeito também. Isso é um gozo, isso é uma ilusão. Então, essas pessoas muito idealizadas, elas estão fadadas a um momento de queda maior do que as pessoas em geral, porque elas são pessoas que já estão colocadas num lugar impossível, num lugar que não existe, que é uma ilusão, isso é uma miragem, e uma hora aquilo vai cair, né? Simplesmente, aí o defeito da pessoa se torna uma coisa gigantesca, porque há suposto ela não ser perfeita. Agora, a gente também tem uma outra questão, que é assim, às vezes a gente descobre que aquela pessoa não é só que ela estava idealizada e caiu na vala comum humana, ela revelou ali um lado nefasto que estava escondido e que você já não consegue mais ter o prazer de usufruir da obra daquela pessoa, da fala, porque aquilo fica o tempo todo, né? Na tua cabeça, pensando assim, como? Como é que eu vou conciliar isso daí? Então, isso é um lado. Agora, tem obras que são maiores do que a pessoa, né? Você tem filósofos que hoje a gente sabe que eram simpatizantes do nazismo, e, no entanto, tem obras colossais que fizeram o pensamento avançar. Então, será que a gente consegue ficar com a obra apresar disso? Acho que sim, a depender, acho que caso a caso, tá? Porque se você conseguir distinguir na obra, o que pode estar levando àquele raciocínio que você acha nefasto, né? Não dá pra deixar de ouvir Wagner, porque em algum momento o Wagner teria tido uma simpatia com o nazismo, porque a Alemanha toda teve um momento de encantamento com o nazismo, né? Então, a gente também sabe em que contexto a coisa acontece, como é que ela se coloca. Outra coisa que eu acho também é que existem situações que a gente não tem, de fato, certeza se aconteceu. Você fala do Woody Allen, por exemplo. Tá, tem um documentário que você jura que tudo aconteceu. Eu acho muito difícil quem está longe, ouvindo uma notícia, sempre se reproduzindo, com muitos interesses, com muitos jogos, poder bater uma tela. E a gente sabe que, depois de décadas, você descobre grandes injustiças que foram feitas, né? Se você se interessa e vai a fundo, talvez você descubra o que aconteceu. Mas esses julgamentos, assim, muito genéricos, eles são sempre muito complicados. Então, eu acho que é caso a caso, sim. E ter muito cuidado com o que diz que diz. Ah, diz que no setting de filmagem do tal, ele era um monstro. Será? Eu nunca confio nessa coisa de passada, assim, de boca a boca. É muito difícil a gente saber. Sabe como as notícias podem ser fake news, né? Isso é complicado, né? Eu vou, no caso do Woody Allen, como a gente tem a questão do filho dele, ser uma das pessoas que é autora de um dos filmes, eu vou até deixar ele de plato. Quando eu falei dele, eu até... Até porque, assim, a gente pode até ir para o Bertolucci, o último Tango em Paris dele, ou até o Polanski, né? Que já são efetivamente comprovados, né? O Bertolucci fala da história da cena com a Maria Schneider do Marlon Brando, como sim, ela não sabia que ela ia passar por aquilo. O Polanski também foi depois. Quer dizer, pelo que você fala, o deixar de assistir acaba também sendo uma balança pessoal, né? Dentro do que você consegue aguentar, como você consegue separar essa história de quem foi feita, né? Então, essa cena, por exemplo, você está se referindo do último Tango em Paris, na qual haveria uma cena de estupro ali, e que a atriz não estava preparada para o tipo de experiência mesmo que ela teve com o Marlon Brando, hoje eu não consigo mais assistir. Eu assisti, na época, era adolescente, achei maravilhosa, assustadora, enfim, mas hoje não dá, porque aí você sabe de alguma coisa que destrói a cena, porque você está sendo testemunha de uma cena de estupro, né? Do que hoje a gente chama de estupro, que também não chamava na época, né? Então, tem coisas que são impossiliáveis. Agora, você ficar sabendo que no setting talvez tenha acontecido tal coisa, acha um pouco mais difícil porque tem muitos discursos ali, você não sabe. Ali ela denuncia uma experiência que é em primeira pessoa e que você pode presenciar assistindo, né? Então, são cenas... É difícil, a gente está lidando com informações que não estão tão certas, né? Agora, eu também acho que uma coisa que é bacana pensar é que o que hoje é absolutamente intolerável em termos discursivos de atos, de fato, não era antes. Então, não dá. Por mais que você fala que é um ato misógino, racista, elitista, violento? É. Mas ele não era reconhecido como tal. Então, isso dá uma perspectiva... Em que ele aconteceu inicialmente, sim, né? Exatamente. Sabe por quê, Renata? Porque muita coisa que é... Vamos dizer, eu e você, hoje, atentas, interessadas nesse tema, tentando não errar. Eu e você, com certeza, daqui a 10, 5, 10, 20 anos, a gente vai lá para trás e fala, nossa, eu fazia tal coisa em 2022. Você vai, com sorte, hein? Se a gente progredir no nosso... Com sorte vai ser só uma, né? Que a gente vai... É, mas assim... Mas eu digo até mais, acho que com sorte serão muitas, porque a gente vai ter desalienado de tanto o nosso olhar, que a gente vai perceber quantas coisas que hoje a gente não percebe. Então, por exemplo, você via uma pessoa gorda, você fala, aquela pessoa gorda. Hoje, você fala, não, mas daí? O corpo do outro é o do outro, entendeu? Ele tem todo o direito de ter o corpo que quiser. Isso é uma forma de racismo, isso é uma forma de exclusão do outro a partir de uma marca corporal. Só que chegar nesse raciocínio foi um grande processo de evolução e haverão outros. Então, eu acho que aí a gente começa a pensar que talvez a gente não possa usar a mesma régua de hoje para as cenas dos anos 60, dos anos 70, sabe? Onde tinha uma outra lógica para todos. Não só para o algoz, mas para a vítima também. Senão, a gente vai chegar na, sei lá, na intimidade romana e não vai poder mais pegar nenhum texto de nenhum autor, filósofo, porque eles eram, sim, mais misóginos que nós, mais racistas, tinham escravos. Como é que você faz? O que você faz com isso? Acho que essa é um pouco também, como é que a gente age justamente? Você falou, eu acho que contextualizar faz bastante diferença. como a gente, sem passar um pano para alguma coisa que você entendeu que é incabível, lidando com o real, como você falou, então a gente quebra o mito, a gente está lidando com aquilo que acontece, mas também sem entrar, eu vou usar a palavra cancelamento, sem saber se ela é exata, mas nesse lugar em que a gente volta para essa binariedade de ou você é o demônio ou você é o anjo, ou é vítima ou o gos, não tem nenhuma complexidade no meio disso, não colocar nenhum espectro no meio disso. Então, e acho que o maior risco que também está em jogo aí, quando você faz esse demônio e anjo, é que você se exime também de um lugar que você tem que assumir que a gente também é misógino, racista, elitista, a gente é, não é uma coisa que vai ficar para trás, porque a gente está dentro de uma estrutura onde isso tudo impede. Então, se você está inserido hoje na sociedade, você está reproduzindo isso daí, você está reproduzindo com o teu próprio corpo, com a tua forma de falar, você está reproduzindo nos mínimos. E quando você diz, o outro é e eu não sou, você imediatamente se desresponsabiliza. Você diz, eu vou cancelar o outro e vou continuar aqui pura e limpa e maravilhosa. Imediatamente você está assumindo que existiria alguém que não é mais racista, misógino e elitista. Esse é o grande problema do cancelamento. O cancelamento, ele nos exime, ele divide, como você disse, os bons e os maus, e os bons e com bons. Ninguém é santo nessa conversa. Estamos todos inseridos nessa lógica. Falando justamente desses grupos, ao mesmo tempo, acho que o cancelamento tem, principalmente, um lugar, a gente fala do comportamento manado, mas você encontrar também um grupo que traz. E uma das coisas que a gente também vê, anterior até esse passo, são esses grupos de denúncias, como foi, por exemplo, o Me Too, um grupo de apoio, vou chamar assim, ou de acolhimento, para lidar com essas questões. Você acha que contar com os outros, esse tipo de grupo, ele ajuda a gente na hora de lidar com essa desconstrução do herói, talvez, vou chamar desse jeito? Sim, desde que o grupo não se torne esse lugar do herói. Se o grupo não for ele mesmo a se autoprogramar no lugar onde tem só puros heróis. Mas o grupo é sensacional em vários sentidos. Primeiro porque ele permite que as vítimas se reconheçam como vítimas, trocando, compartilhando experiências, e aquilo que talvez não tivesse nomeado até então, passa a estar nomeado. Eu vou usar um exemplo bem banal, que é o fio-fio. Primeira vez que eu ouvi falar que o fio-fio era uma coisa que tinha que ser eliminada, eu falei, nossa, que exagero. Foi a primeira reação. O primeiro, mas que exagero. Hoje, quando eu penso nisso, eu falo, Jesus, como assim? O fio-fio é obsceno por várias razões. Então, a gente vai ouvindo o outro e a reflexão do outro e reconhecendo a fala do outro. Você começa a reconhecer, nossa, é muito vejatório passar na rua e um homem achar que tem direito de se falar do meu corpo, da minha aparência, se meter comigo, entendeu? Então, tem esse momento de conscientização. Depois você tem a força de não estar sozinho. Porque as vítimas, como você observa muito frequentemente, vítimas de abuso, quando uma denuncia, aparece em 40. porque uma vai dando a força para a outra. Quando um negro denuncia, aparecem mais mil. Porque um vai dando força para o outro, vai dando coragem. Então, é muito importante o grupo, sim, em vários sentidos. Desde que, como eu disse, ele não assume esse lugar de paladino da justiça. O grupo, ele funciona se ele reconhecer que dentro dele também tem aquilo com o qual ele está tentando lidar. E que ele possa, dentro dele, fazer essa autocrítica. autocrítica. Aí você tem grupos interessantes que sabem que, mesmo dentro deles, existem furos e que a gente pode sempre fazer uma troca para descobrir esses furos e para ir junto evoluindo. Mas eu ouvi que a psicanálise é a cura pela fala. Não sei nem se isso realmente é verdade. Então, acho que... Vou pedir, então, para a sua psicanálise falar para a gente como lidar, então, com essas decepções sobre o que a gente tem que falar, o que a gente tem que observar, que conversas a gente tem que ter quando, por exemplo, a gente percebe que pessoas que a gente gosta muito têm atitudes que a gente considera abomináveis. Olha, sistematicamente, eu diria assim, primeiro, eu percebi que o lugar que está... Quando essa pessoa cai, de onde ela cai? Tipo, em que altura você colocou essa pessoa? Segundo, é muito interessante como, às vezes, a pessoa deu mil pistas daquilo e, de repente, você descobre aquilo. E aí, você vai perguntar, mas você diz, puta, mas já não estava lá? Você não tinha visto falar isso e aquilo, aquele outro? O que você fez com essas falas? Quer dizer, descobrir a tua própria alienação, a tua própria... o teu auto-engano, que o outro te enganou, mas a tua parte, mesmo que o outro tenha te enganado deliberadamente, que parte que você tem nesse auto-engano que te fez querer ver o que não tinha lá? E depois fazer uma avaliação bem clara, essa pessoa errou, como ela lidou com esse erro? Errando mais ainda, reconhecendo, reconhecendo para valer, fazendo o que com isso? E depois avaliar, vale a pena conviver com essa pessoa ou não? Será que não é bom? Não é muito bom, aliás, quando a gente reconhece que os nossos ídolos são loucos e começa a ser menos gerido por fora, menos hipnotizado pela figura do outro, então é um processo de crescimento, é um processo bacana, é bom a gente não ter muitos ídolos, ou a gente saber que os nossos ídolos são humanos, porque aí a gente pode ter uma relação mais digna com essa pessoa, porque também não é muito digno idealizar a pessoa. Não, não é não. E nem eu brinco, o único que eu permito fazer isso é pôr uma carne, deixa ele lá, não preciso ver vídeo dele caindo no palco, entendeu? Deixa ele lá, o resto pode todo mundo ser gente. Porque ele é um cara legal, não basta ele ser um cara legal, ele tem que ser um Deus, não, ele é um cara muito legal, provavelmente. É isso, cai no palco que nem todo mundo, escorrega, está tudo certo. Muito, muito obrigada, Vera, foi um prazer falar contigo, viu? E aí eu vou fazer um paio, tá?